Oitavo princípio da animação está associada à ação secundária. A ação secundária é a ação que acontece concomitante a uma determinada ação principal. Por exemplo, se você for fazer a animação de uma pessoa caminhando, mas essa pessoa está zangada, você vai escolher qual o elemento principal para representar essa pessoa zangada. Por exemplo, a forma de caminhar com o movimento duro das pernas. Em paralelo, você vai trabalhar a ação secundária do movimento dos braços e a cara fechada desse personagem. Então, a cara fechada e o movimento dos braços vão complementar a ação principal, que é o movimento pesado de caminhar, de uma pessoa querendo indicar uma pessoa zangada caminhando. Ação secundária é ação secundária do movimento dos braços e o movimento dos braços e o movimento dos braços e o movimento dos braços. Ação secundária é ação secundária do movimento dos braços e o movimento dos braços e o movimento dos braços.